E aí galera, tá esperto aí ó, uma linha que eu passei ó, chegou a cortar a placa, o cerol, aí ó, riscou o cargueiro aqui, aí ó, o que que fez aqui? Aí, chegou a cortar aqui a coisa do caminhão, aí ó, tá esperto aí, somente motoqueiro aí ó, cura a bucha, é o caminhão, se é um motoqueiro, eu tinha se machucado, aí ó.